E.T.O.M.O. Distribuição sinapse. A escrita. Versão brasileira. Audio News. A humanidade evolui através da passagem do conhecimento de geração para geração. A escrita permite que o homem registre tudo. Com a escrita eletrônica e os recentes avanços da tecnologia, nós podemos nos comunicar mais e de maneira mais simples. E com velocidade cada vez maior por todo o planeta. Das enciclopédias aos quadrinhos, usando meios que vão do CD-ROM aos jornais, o mundo moderno produz um fluxo interminável de informação por escrito. A biblioteca do Congresso em Washington, nos Estados Unidos, é a maior do mundo. Seu acervo inclui cerca de 90 milhões de publicações de todo tipo, sendo 26 milhões de livros impressos. O jornal mais lido do mundo, o Yomiuri Shibun, de Tóquio, tem uma tiragem diária de mais de 14 milhões de exemplares. O ato da escrita é uma conquista pessoal de cada ser humano. Desde tempos imemoriais, as palavras permitem que a injustiça seja denunciada e garantem o cumprimento de direitos. Basta que alguém pegue uma caneta. Afinal, a palavra é mais poderosa do que a espada. A escrita está na base da legislação, dos contratos, tratados e acordos de cooperação internacional. A escrita é uma ferramenta valiosa para o processo de desenvolvimento. A função primária das escolas é ensinar a ler e a escrever. Foram as escolas que ajudaram a formar os homens e mulheres da atualidade. Ainda assim, um quinto da população mundial ainda padece com o analfabetismo. Aí está o grande desafio para o século XXI. Ensinar todos os seres humanos a escrever. Desenhos e caracteres Será que as pinturas feitas por nossos antepassados há 15 mil anos nas cavernas de Lascaux e Altamira foram as primeiras tentativas de criar uma escrita? Há quem diga que tais desenhos eram feitos pelos primitivos para informar aos seus descendentes sobre o comportamento dos animais na região onde viviam. A escrita foi criada de formas independentes em três locais diferentes. Primeiro, na região da Suméria, que ficava onde atualmente temos o Iraque. Os sumérios já escreviam em placas de barro há cerca de 5.500 anos. Mais tarde, há mais de 3.500 anos, a escrita apareceu na China sob a forma dos pictogramas. Por fim, há cerca de 2.500 anos, os maias desenvolveram o seu próprio sistema de escrita na América Central. Os sumérios, habitantes da Mesopotâmia, fundaram as primeiras cidades de que se tem registro há 6.000 anos. Os donos de terras, reis e altos sacerdotes queriam manter o controle sobre seus bens, contar os animais dos seus rebanhos e calcular os lucros gerados pelas suas colheitas. Eles avaliavam as suas posses usando os cálculos, ou um sistema de pequenas pedras depositadas num pote de barro. Logo, o pote deu lugar aos tabletes de barro. Sendo assim, a escrita nasceu da necessidade de fazer contas e listar posses. Os primeiros sistemas de escrita se baseavam em imagens que hoje são chamadas de ideogramas. Os sumérios chegaram a criar 2.000 símbolos assim. A forma dos primeiros pictogramas foi determinada pela ferramenta utilizada para gravá-los, o cálamus, um pedaço de junco com uma das pontas talhada em forma de triângulo. Como era difícil fazer curvas no barro úmido, os movimentos do cálamus acentuavam as quinas, ou cúnias, em latim, dando a esse tipo de escrita o nome de cuneiforme. Ao longo do tempo, os mesopotâmios, e mais tarde, os egípcios, foram reduzindo consideravelmente a quantidade de símbolos, até desenvolverem um sistema formado por menos de 500 caracteres. E eles foram gravados em pedra para serem eternizados. Mais de 2.000 anos antes de Cristo, os egípcios faziam um tipo de papel com as fibras de um junco que crescia em grande quantidade nas margens do nilo. Era o papiro. Aprender a ler e a escrever era uma tarefa complexa, que exigia um longo tempo de prática. Por isso, a escrita estava limitada a um pequeno número de iniciados, os escribas. Torne-se um escriba. Assim você estará isento dos trabalhos braçais, terá um corpo esguio e delicado, e poderá manter as suas mãos macias. Você poderá vestir túnicas finas, e será respeitado e saudado na corte. Os escribas carregam uma responsabilidade enorme, e apenas eles se erguerão acima da massa, e desfrutarão do que a vida tem de melhor. O povo que promoveu a simplificação definitiva da escrita foram os práticos fenícios, marinheiros e mercadores que cruzavam o Mediterrâneo carregando óleo, madeira e tecidos. Os fenícios não tinham tempo para gravar símbolos no barro. Eles criaram um sistema muito simples, com apenas 22 caracteres, as 22 consoantes que são usadas até hoje. Por volta do ano 800 a.C., os gregos aperfeiçoaram o sistema criando as vogais. Assim nasceu o alfabeto, palavra formada pelo nome da primeira vogal, alfa, e da primeira consoante, beta. Essa forma nova de escrita, mais flexível e sutil, era capaz de registrar com mais fidelidade os pensamentos dos filósofos. Com o seu espírito conquistador, os romanos disseminaram o alfabeto, impondo o seu uso em todo o império. As pessoas começaram a escrever com mais velocidade, assim as letras sofreram deformações e as abreviações começaram a ser usadas. O pergaminho e a tinta provocaram uma verdadeira revolução ao estimularem a prática das cópias. Os manuscritos começaram a se acumular. A biblioteca mais famosa da antiguidade ficava em Alexandria, no Egito. Fundada no século III a.C., a Biblioteca de Alexandria abrigava nada menos que 750 mil volumes. Lá estavam guardadas cópias de quase todos os documentos existentes na época. Mas uma sucessão de incêndios e saques foi depredando o seu acervo. Por fim, o califa Omar conquistou Alexandria no ano 640 e mandou queimar tudo o que restava da famosa biblioteca. Os monges e a imprensa. Durante muito tempo, o domínio da leitura e da escrita ficou restrito aos monges. Nós devemos muito a esses homens incansáveis. Foram eles que preservaram a escrita para a atualidade. Por volta do ano 800, um verdadeiro renascimento cultural começou a acontecer. Carlos Magno, rei dos francos e imperador do Ocidente, ordenou que começassem a ser feitas novas cópias cuidadosas a partir das fontes mais autênticas. Pela primeira vez, a nobreza teve acesso à literatura e à produção literária. No século XV, surgiu uma invenção que iria revolucionar a história da civilização ocidental. A imprensa. Mas essa invenção não teria tido o mesmo impacto sem um produto trazido da China na mesma época. O papel. Diversos gráficos contribuíram para aperfeiçoar a tipografia, criando o tipo móvel. Uma peça feita inicialmente em madeira e mais tarde em metal, onde era gravada uma letra do alfabeto. Mas o nome de Gutenberg entrou para a história. Ele foi o primeiro a mecanizar o processo. Com a imprensa, as ideias começaram a se alastrar. À medida que aumentavam o número de livros impressos, o conhecimento foi se disseminando. O custo da produção dos livros caiu, e a escrita se modificou. Ainda assim, a maior parte das pessoas continuava escrevendo manualmente. Os comerciantes, por exemplo, precisavam de uma caligrafia simples e que fosse compreendida facilmente. Já os aristocratas se mostravam um pouco descuidados no seu modo de escrever, já que não queriam passar a impressão de que precisavam se disciplinar para o exercício da escrita. Ao longo de poucas décadas, o mundo mudou completamente por conta da Revolução Industrial. 1873 Em 1873, apareceram as primeiras máquinas de escrever nos escritórios. No ano de 1860, as fibras de tecido foram substituídas pela madeira, e as fábricas de papel se espalharam por toda a parte. A circulação dos populares jornais amarelos chegava às centenas de milhares de exemplares. No século XX, a imprensa passou a usar quantidades cada vez maiores de papel. Houve uma democratização da literatura. A escrita hoje A geografia da escrita não é tão complexa quanto a da linguística. Hoje são faladas cerca de 10 mil línguas diferentes no planeta Terra, mas dessas, muito poucas são escritas. Algumas já existem na forma escrita há muitos séculos, outras foram passadas para o papel há poucas décadas. Desde os seus primórdios, a escrita é usada sob as formas mais variadas. Assim como a Bíblia, o Alcorão ocupa uma posição importante na história da escrita. O alfabeto arábico é usado por centenas de milhões de pessoas. Os muçulmanos gravam a sua escrita nos monumentos, é claro, mas também em peças de roupa, de louça e em móveis. A área de abrangência do alfabeto latino é com certeza a mais ampla de todas, cobrindo diversas línguas diferentes. Historicamente, o seu grande foco está na Europa Ocidental, mas o uso do alfabeto latino se espalhou para a América, a Oceania e a Austrália. Mais de um bilhão de pessoas utilizam esse sistema. O segundo grande sistema de escrita é o chinês, usado por cerca de um bilhão de pessoas. É um sistema complexo, que usa milhares de ideogramas. Imaginem como isso torna difícil a criação de uma máquina de escrever ou a impressão de um jornal para os chineses. Para os chineses, os pictogramas também têm uma importância simbólica em sua cultura. O povo chinês não quer abrir mão dessa herança cultural, por mais que ela crie imensos contratempos. Apesar das diferenças linguísticas, culturais e sociais entre os povos, a escrita está no coração das atividades humanas no mundo inteiro. Apesar das diferenças linguísticas, culturais e sociais entre os povos, decifrar e comunicar Enquanto alguns estudiosos trabalham para criar sistemas de escrita para culturas de tradição oral, outros se dedicam a decifrar códigos escritos há milhares de anos. Jamais teríamos decodificado as mensagens dos pictogramas, da escrita cuneiforme e dos hieróglifos sem o trabalho paciente de muitos pesquisadores. O mais famoso deles foi Champollion, que descobriu a chave para o entendimento da escrita egípcia no século XIX. Há quem coloque a escrita e a mídia eletrônica como rivais uma da outra, mas as inovações tecnológicas criaram novos suportes para o texto escrito. Essas transformações aumentam ainda mais a necessidade de dominar a leitura e a escrita. As imagens jamais vão poder substituir a escrita, pois seria impossível criar filmes ou histórias em quadrinhos sem palavras e sem roteiros. A escrita continua sendo uma ferramenta excepcional para travar contato com o mundo. Sem dominá-la, não é possível ter acesso à nova rede de conhecimentos, a internet. A escrita sempre foi capaz de se adaptar aos novos suportes. Os CD-ROMs e telas de computadores talvez venham a substituir o papel, assim como o papel um dia tomou o lugar do papiro, dos pergaminhos e das placas de barro. E sem dúvida a humanidade vai seguir em frente criando novas ferramentas para a escrita. Afinal, no grande livro da vida na Terra, a história do Homo Scribens mal consegue preencher uma única página. E sem dúvida a humanidade vai seguir em frente criando novas ferramentas para a escrita. E sem dúvida a humanidade vai seguir em frente criando novas ferramentas para a escrita. E sem dúvida a humanidade vai seguir em frente criando novas ferramentas para a escrita. E sem dúvida a humanidade vai seguir em frente criando novas ferramentas para a escrita. Obrigado.